Aqui está a saboteia Não tenho saudades minhas Que eu prometo cá voltar Não tenho saudades minhas Olá, gente, André Olá, gente, Amensal Hoje vou cantar, não vou mais chorar Pois o destino me sorri Ao ver o sol brilhar Eu pude-a a alegrar E a vida bela quando estou contigo O que eu esperei Hoje eu te encontrei Tu fazes-me sentir feliz Teus olhos de sonhos Estão cheios de sonhos São perlas dos centros de amor Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga e bela Como a flor de lixo E quando triste estou Ela me põe feliz Um beijo e um braço de ternura Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga como a flor de lixo E quando a vejo Lá vem mais um beijo O meu amor é belo como a flor Hoje vou cantar Não vou mais chorar Pois o destino me sorri Ao ver o sol brilhar Eu pude-a a alegrar E a vida bela quando estou contigo O que eu esperei Hoje eu te encontrei Tu fazes-me sentir feliz Teus olhos de sonhos Teus olhos de sonhos Estão cheios de sonhos Estão perlas dos centros de amor Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga e bela como a flor de lixo E quando triste estou Ela me põe feliz Um beijo e um abraço de ternura Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga como a flor de lixo E quando a vejo Lá vem mais um beijo O meu amor é belo como a flor Opa! Pois eu vou cantar Não vou mais chorar Pois o destino me sorri Ao ver o sol brilhar Eu pude-a a alegrar E a vida bela quando estou contigo O que eu esperei Pois o dia encontrei Tu fazes-me sentir feliz Teus olhos de sonhos Estão cheios de sonhos São perlas dos centros de amor Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga e bela como a flor de lixo E quando triste estou Ela me põe feliz Um beijo e um abraço de ternura Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor Mais linda que uma flor E a meiga como a flor de lixo E quando a vejo Lá vem mais um beijo O meu amor é belo como a flor Eu tenho um novo amor Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga e bela como a flor de lixo E quando triste estou Ela me põe feliz Um beijo e um abraço de ternura Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga como a flor de lixo E quando a vejo Lá vem mais um beijo O meu amor é belo como a flor Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga e bela como a flor de lixo E quando triste estou Ela me põe feliz Um beijo e um abraço de ternura Eu tenho um novo amor Mais linda que uma flor E a meiga como a flor de lixo E quando a vejo Lá vem mais um beijo O meu amor é belo como a flor E você, o D.A. Artesia A terceira leva os imigrantes E tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes E as a afetora Da uma quem irá Do meu amor é auto E as a maringe E as a maringe